Bom dia a você que está em casa, é a advogada doutora Julie César. Hoje é o dia do consumidor e nós vamos falar com ela que é especialista em direito do consumidor sobre essas relações, direitos e deveres numa relação de consumo. Doutora Julie, é muito comum a gente falar que o cliente tem sempre razão. Até que ponto isso é verdade? Bom dia. E eu costumo sempre falar que depende. Depende muito da situação e do caso concreto. Por muitas vezes o consumidor realmente de fato tem razão, mas em algumas outras vezes ele não tem razão. Por exemplo, o consumidor vai até a loja física e compra um determinado produto. Ele pode trocar no prazo de 30 dias, é uma cortesia do estabelecimento e não está ali posto na lei. Como diferente das compras online, que já é outro procedimento para o direito de arrependimento. Quais são os deveres de um consumidor? Ele tem também deveres que ele deve cumprir numa relação de consumo? Sim, ele tem deveres que ele deve cumprir. Quando ele chega numa loja, ele tem que ver, por exemplo, a questão da etiqueta. Ele chegou lá, está um preço marcado. Quando ele vai pagar, já está outro preço. Ele tem o dever, é o que eu costumo dizer, de chegar e informar sem que ele, por exemplo, pague aquele valor que está posto no sistema e que não foi alterado. As questões, por exemplo, de defeitos, ele deve comunicar previamente. Você comprou, porque tem muito isso, sabe onde? Compras de celulares. Compras de celulares, muitos aparelhos, eles vêm viciados. Acredite, no escritório nós pegamos um caso que o consumidor comprou o celular, colocou para carregar e o celular começou a pegar fogo. Então, o dever dele foi o quê? Foi procurar os direitos dele, procurar a assistência. Primeiro, ele faz toda aquela questão administrativa junto ao estabelecimento. Se ele não tiver nenhuma resolutividade, é que ele deve procurar as vias judiciais. É isso que nós aconselhamos. Ao comprar pela internet, como é que o consumidor deve observar se o site é seguro? Quais são as dicas para ele comprar com segurança? Primeiro, quando ele digita o nome do site, ele tem que dar uma olhadinha, verificar lá em cima. Lá em cima tem HTTPS, quando o site é seguro e ele vai uma conexão rápida. Quando o site já tem um caráter duvidoso é quando ele tem HTTP, não tem o S. Certo? Então, isso aí é uma das formas que o consumidor também deve identificar. Por exemplo, nas questões das avaliações, tem muitos comentários. Com a pandemia, nós sabemos que cresceram muito as vendas por internet, cresceram muito as lojas virtuais. Muitas pessoas que tinham loja física passaram a ter lojas virtuais. E na internet, você vê que a relação de consumo aumentou muito, principalmente no Instagram. O pessoal começaram a consumir muito. E o Instagram, ele também tem uma parte que nos leva aos sites. É a hora que a gente deve observar se tem uma conexão segura. Nessa compra pela internet, por Instagram, o que é que também deve ser observado? Às vezes o vendedor, ele não tem uma loja virtual montada, mas ele faz ali, usa o Instagram para fazer suas negociações e finalizar também compras. Como é que o consumidor deve notar que esse Instagram, ele é sério, faz uma venda de forma séria ou ele tem algum tipo de problema? Primeiro, primeiro de tudo, os preços. Muitos, como eu voltei aqui, a questão que cresceu muito, a questão dos celulares. O celular, por exemplo, determinada marca, quando ele está com preço abaixo, você já desconfia. Outra coisa, você fazer o Pix logo, sem você saber. Se ele é uma pessoa jurídica, ele tem um CNPJ. Por que o consumidor não vai lá no Google e coloca, tenta ver, ele tenta pesquisar se aquele CNPJ tem uma procedência, se ali de fato é uma pessoa jurídica? Existem muitos golpes. Agora, recentemente, eu vou exemplificar dois golpes de internet, aproveitando que hoje é o dia do consumidor. A questão de eles hackearem Instagrams, Instagrams de pessoas normais, como eu vi recente de uma colega advogada. Eu desconfiei, ela começou como se ela estivesse se desfazendo da casa. Máquina de lavar, preço tal, sofá, um valor bem abaixo do mercado. E postagens que eu, pelo fato de conhecer ela e de ver, não eram postagens que ela costumava fazer. E algumas pessoas caíram no golpe. Você vê lá um preço, ah, está baratinho, vou comprar. E, às vezes, você está caindo no golpe. Outra situação também é a desligarem, ligando aqueles números de São Paulo, números que você sabe que são números de cobrança. Você atende, esse é o golpe mais recente. Você atende e aí você fica, alô, alô, oi. E aí eles gravam a sua voz, depois eles ligam para outra pessoa da sua família ou amigos e começa a questão de pedir dinheiro, enfim. Para efetuar pagamentos de boletos. Esse é o novo modalidade do golpe. É você atender e eles gravarem a sua voz e depois reproduzirem. Em caso de cair um golpe, descobri que fiz uma compra, não recebi, compra pela internet, recebi um outro, recebi uma pedra, recebi um tijolo. Ou não recebeu nada. Ou não recebeu nada. Como o consumidor deve agir? O consumidor deve procurar a Delegacia dos Crimes Virtuais, registrar um boletim, ver o que eles vão começar a investigação. E, assim, eu não posso deixar aqui de alertá-los que nós devemos sempre procurar fazer uma compra segura. Por quê? Porque, em alguns casos, a gente sabe que a gente pode colocar no polo, por exemplo, a instituição bancária, que fez aquela liberação, a questão das empresas de telefonia, por ela ter facilitado. Mas, também, nós não devemos deixar de ver a nossa culpa em não ter feito uma compra segura. E, agora, vou antecipar aqui, Raiane, se você fez todo esse procedimento, mas você comprou em uma loja segura e, por exemplo, você não recebeu, você pode ir até o PROCON. Se o PROCON não tiver resolutividade, você pode ir até os juizados especiais ou nas varas cíveis, onde aquela sua demanda vai ser tramitada, o seu direito que foi lesado, ele vai ser analisado. É sempre importante, quando você for fazer uma compra, você ter a nota fiscal no seu nome, no seu cartão de crédito. Se foi no seu cartão de crédito, você observar se as parcelas foram divididas em 12, se não vão ser descontadas 14. Então, é sempre importante você também acompanhar como está sendo a questão dos descontos das parcelas. Em relação às compras por internet, eu gostaria de fazer uma observação. Quando você compra num site, você tem um direito de devolução ou arrependimento injustificado, você comprou um determinado produto. Não, não gostei. Você não precisa ir lá fazer um requerimento para o estabelecimento que está devolvendo porque você não gostou. Você tem sete dias garantidos por lei. Como é que conta esse prazo? A partir do momento do recebimento do produto ou da assinatura do contrato. Doutora, o que seria essa assinatura do contrato? Que eu não me entendo, que eu tenho um direito de arrependimento. Cursos, cursos online. Na pandemia, nós sabemos que cresceu, esse mercado de cursos também cresceram muito. Então, você vai lá, vê o curso, assinou, comprou, passou no seu cartão de crédito, nossa, me decepcionei, não foi o que eu quis. Você não precisa justificar e você vai lá e tem um direito de arrependimento. Se for no cartão de crédito, eles vão estornar o valor e se for por boleto, eles vão explicar qual é o procedimento que deve ser feito para a devolução do dinheiro em conta. Eu conversei aqui com a doutora Julie César, que ela falou um pouco do direito do consumidor. Lembrando que é, só gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigada, Raiane, eu que agradeço. E lembrando que essa entrevista você confere daqui a pouquinho no portal a10mais.com na íntegra. E lembrando que essa entrevista você confere daqui a pouquinho no portal a10mais.